Esse projeto é um projeto que é fundamental, além da participação do Estado, no caso representado pela TerraCAP e pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, ele só vai realmente crescer com a participação e ele foi formatado para ter uma relação direta com o setor produtivo. É um empreendimento de caráter privado, portanto, nós vamos escolher um sócio privado que provavelmente deve ser um consórcio e constituir a partir daí uma sociedade de propósito específico, portanto, que tem caráter privado. Então, a agilidade pode ser, e evidentemente vai ter conselhos e uma governança que permite que esse projeto funcione como parque tecnológico. A gente não quer, a gente sabe disso e a estrutura do projeto, ele está formatado de uma forma em que não vai se transformar em um empreendimento imobiliário. Ele não é um empreendimento de caráter imobiliário. Evidentemente, vocês sabem disso. Só que a experiência que nós temos do setor produtivo, inclusive, e um dos pontos que tem de fraqueza disso, aí eu estou falando do lado do... me referindo ao setor produtivo, que encara o projeto, não é o caso de vocês, mas o setor produtivo em geral como um empreendimento imobiliário, mesmo porque ele está ali ao lado da Casa de Campo do Presidente da República. num local onde é possível construir oito quadras residenciais, tipo ali do... aqui, do plano piloto de Brasília. Então, tem, evidentemente, quem entrar no projeto, e nós somos conscientes disso, é para oferir lucro, sim, só que o rumo tem que ser de um parque de ciência e tecnologia, um parque de tecnologia, da informação e comunicação, que não está ingestado, nós vamos ver, sob o ponto de vista também só de geração de software.